O movimento vai se iniciar com o atleta suspenso, com os cotovelos estendidos. Vai realizar um impulso através do hollow position e do arch position. A partir do momento que ele retorna ao hollow position, ele eleva as pernas em direção à barra, até os pés encostarem ao mesmo tempo entre as mãos.